E aí E aí Ah, vamos manter o foco aqui, chegar no ritual dos caras, aqui e só vai aqui O cara pra dar ritual ai galera beleza quem falar com vocês é marie feito para hoje para vocês mais uma batalha de tanques no artander dessa vez está com vocês uma batalha de tanques com esse tanque alemão lindo maravilhoso tiger h1 galera a pedido do luan aí né lá comentou o vídeo e falou que eu não trago só trago vídeos de tier 5 né bons 35 que eu já fiz os vídeos agora vou começar a fazer vídeos de tier 4 beleza tinha 43 vou fazer primeiro h1 depois faço o panter d pra vocês também o panter dos tanques que eu mais gosto do artander também tá 3 aí beleza então pedido do luan eu fazer o h1 beleza galerinha vamos lá pegar um tanque né alemão beto hit 5.7 é para a sua batalha 5.7 43 canhão de 88 milímetros né metralhadora 762 aí agora é h1 ele é um tanque muito bom velho tanto país na epá quanto avançar para cima do inimigo vão ver a blindagem dele da frontal aqui ó da da torre 100 milímetros tá lateral da torre 82 e na traseira torre 30 beleza só baixar o volume do é né que isso é idiota não é aqui não é aqui cadê 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 consegue né mas é isso e aqui são de jogo é aqui mesmo e aqui aqui ó aí já assim enfim galera é então para ontem 100 milímetros na torre na lateral 82 no popô 30 beleza do casco 102 na frente na frontal 82 na lateral e 82 na traseira beleza então né você não pode ficar com o tanque reto para h1 você nunca pode ficar com h1 reto porque porque ele é quadrado velho é uma caixinha de fósforo você dá um tiro nele reto t-34 e 35 vai furar facinho então né dá uma golada nele não muito não gole muito você angula muito vai perder muita angulação é que vai ter é como posso dizer você vai perder angulação e vai perder a blindagem o inimigo vai acabar te penetrando facinho então dá só uma golandinha de leves beleza ele é muito forte angulado velho h1 meu amigo tem uma idéia uma vez estava de pé 10 de um tiro no h1 angolado não furou velho não furou né mas enfim galera então vai entrar na partida com esse monstro aqui eu vou mostrar o reload dele pra vocês muita gente que não gosta do h1 velho h1 melhor tanque alemão velho o tiro 3 reload dele tá o meu tá quanto ali chega até 7.4 velho o meu tá 8.6 né munição do h1 fura quanto 165 isso 165 milímetros né a munição apcvc a uma perch e temos essa aqui aí né por 110 e a h1 que eu não uso para esse tanque né exceto o kv2 mas então agora assim quem tá na partida eu volto em segurei a galera eu voltei que merda velho o tempo do tempo de colocar camuflagem inverno ah vai sim mesmo eu vou apertar para gravar ali no tempo de colocar no faz coloquei 30 munições pode ver aqui ó nenhuma na torre já vai ser bem difícil eu morrer como morrer de hit kill né vamos ver lá h1 eu faço a voz demais da h1 cara putz eu sofri demais para ter esse tanque aqui galera que não tem noção quando eu comecei a jogar o artander eu comecei a jogar o beto hit e não beto hit fala né eu comecei a jogar com o tanque russo eu tinha tanque russo e meu primo tinha um h1 tinha um is2 pra depois que comecei a jogar o tanque russo ah o cara ali velho o punk tá morto eu comecei a liberar os tanques tier 3 alemão o russo c sofre demais cara putz demais 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 tem um tanque que eu gosto aqui ai não quebrou o canhão o cara tá fazendo velho o rio no salto e o cate mano e o rio o rio o rio rio o rio e o rio o rio o rio e o rio tinha outro aqui velho então é que esse mano ai é o comet ai tinha minha kit meu deus cancela cancela a motomodriver aqui time aqui aí acertar ele boa repara repara mecanismo você quer ruxar e colocar a culpa no time? aí não dá né filhão não é comet não tanque quadrado feio deixou com dois tripulantes só na bandeira de pô tripulante é quando vocês pegam britânico contra filhão é complicado mas não é que eu faleci a eu tomei três tiros dele mais um e mais um eu falecia eu tomei três tiros dele mais um e mais um eu falecia eu tomei três tiros dele mais um e eu falecia eu tomei um susto que tanque feio meu deus do céu vou colocar essa bandeira aqui Ficar com dois não dá não, bom ficar com três Panther D aqui branco Beleza, vamos lá Opa, 12 horas, é, que tanque é esse? Não sei Nossa, arregacei filhão Ai do céu, cara, não tem ré, o britânico não precisa ficar reclamando do Panther D É porque você jogou de tanque britânico, vamos ver como é que é a ré Esquartam, matou um Jagpanzer Ai, bombas, bombas, ai 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 Passou o B25, eu não sei Acho que é B25 franqueamento da cavalo aqui em ver se vai dar certo ai e aí está e aí a faca só tem que sair para sair a panter b mano sai ca chai velho sai mano gruda de mim cara eu tinha um M36 ali velho, o Aquiles, não sei que páreo lá na frente oi, tudo bem com você aí, peguei motor, parou tem que virar essa torre aí filhão tchau matei mais um cara ficando grudado, eita, tem um cara aqui do lado velho um tank pesado ah, pelo metralhador eu sei que tank deve ser ah, mataram atenção no quadro designado no quadro designado 3 kills aí beleza vamos lá, vamos manter o foco aqui e chegar no respawn dos caras aqui e só vai não tem um cara para dar respawn ai 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 é o cat mano, o cara não olha para a sessão velho olha o Bomber, 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 Bomber acertar esse Bomber aqui velho vai ser muita caca mano ai 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 acertei acertei rilonda, rilonda ah não caia é meu, caia é meu ah não, ahhh deu o kill para o Yak velho ah que mentira mano, era para ter sido minha kill ai ai cheguei no respawn dos caras agora eu vou camperar no respawn dos caras lá 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 h1 é uma delícia que eu tenho um que eu tenho uma to a gaú ou Yak mano esse cara de realcat não tem noção de jogo não ajudou que eu estou sem camuflagem de inverno, acho que eles colocaram camuflagem de inverno, meu pai do céu Eu falo, velho Jogar o tier 3 é engraçado Que os caras que estão aprendendo a jogar ainda Nossa, isso é muito bom Lógico Tem o pessoalzinho que manja jogar Mas tem a maioria dos pessoal que joga o tier 3 E que está aprendendo a jogar ainda Então É engraçado demais Bom, diz o Barreto Que a angulação do tier 3 tem que ser mais ou menos assim Assim, olha Pode fazer as 5 Também Enrolar só um pouquinho e já está de bom Já está de bom tamanho Vamos esperar um pouco Estou sentindo que um cara vai dar respaw Boa Opa Fazer um tiro aqui Ninguém vai dar respaw não Bom, galera Isso aqui foi o vídeo do SACH1 Se vocês quiserem algum tanque Deixe no comentário Deleza Comente qual tanque vocês querem que eu jogue Eu jogue aí Tier 3, Tier 4, Tier 2 Vocês sabem, beleza Vai acabar aqui já O cara não deu respaw, deu respaw sim Tudo de avião Tudo de avião Eita F-52 Isso Faleceu Muito bom, cara Nossa, H-1 é muito bom É bom que você não perde lives, cara E é muito aqui que você vai ganhar, velho GG, galera H-1 pra vocês Né Ó, H-1 aqui, ó Lindo, maravilhoso É um tanque Você nunca vai reclamar Esse tanque aqui, cara O TACH1 Muito bom 33 mil de lives Né 4 kills Uma bandeira capturada Uma assistência Ou melhor Uma assistência Uma bandeira capturada E uma morte Então É isso aí, galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que não é inscrito no canal Se inscreva Pra estar recebendo nossos vídeos toda semana Então Tamo junto É nóis, galera Valeu Fui Essa é pra você, Luan Tá, H-1 Fui